Gostosa ela é demais, princesa O modo dela me atrai, no jeito que ela faz Rebolando assim, garota, ai 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 A forma que joga a polpa, me dá água na boca O meu fetiche é você de quatro na cama Pedindo tapa, falando que me ama Sempre que você quiser, eu posso ser seu mulher Se bater saudade, tu pode vir sentar O meu fetiche é você de quatro na cama Me pedindo tapa, falando que me ama Sempre que você quiser, eu posso ser seu mulher Se bater saudade, tu pode vir sentar Mas sabe bem como funciona, não se emociona Não explana pra não passar sua vez Sou louco na sua polpa, mas outras que eu tiro a roupa Também quer ter vez, também quer ter vez Mas você tem prioridade, já tomou meu coração Nesse rabetão, conquistou a glock do vilão Joga pra ladrão, que tá de peça na mão Nesse rabetão, que eu vou dar tapão O meu fetiche é você de quatro na cama Pedindo tapa, falando que me ama Sempre que você quiser, eu posso ser seu mulher Se bater saudade, tu pode vir sentar O meu fetiche é você de quatro na cama Me pedindo tapa, falando que me ama Sempre que você quiser, eu posso ser seu mulher Se bater saudade, tu pode vir sentar